Oi gente, tudo bem? Gente, fomos nas americanas Eder, eu e a Agatha que é a filhada dele e compramos vários guloseimas então vou mostrar pra vocês o que a gente comprou só besteira, tá gente? isso aqui não é compra de mercado não é compra do mês isso aqui é só besteira mesmo Tiaguinho tá chorando no fundo que ele não quer almoçar e ele tá tentando dar lá comprei essas gomas aqui de babaloo elas são azedinhas são de gatinhos e nesse pacote aqui vende todas as cores, sabe? dá pra você comprar só da rosa, só da vermelha só que esse aqui é o que eu mais gosto porque vende todas as cores eu comprei dois iguais eu ia falar Pringles, mas não é Pringles, né? é Huffles a gente fez as contas e saia mais barata essa aqui do que no saquinho a gente comprou duas da tradicional porque uma é minha e a outra é da Agatha e uma é dessa daqui, ó de cebola ele disse que não queria mas eu sei que de vez em quando ele sente vontade então eu peguei pra ele mesmo ele falando que não queria tava na promoção se comprasse três então eu comprei três Hushers que parece bis, né? só que de beijinho eu amo coisa de coco tomara que ele não tenha aquela coisinha de cravo que tem um de beijinho de coco tenha só coco mesmo, sabe? porque se for só coco ele vai ser sensacional então ele é de gente, acabei de ver que eu peguei errado peguei só um de beijinho de coco e o resto é de normal, do branco peguei errado achei que tava tudo junto olha isso eu fazendo mó propaganda enfim, esse é de beijinho de coco eu achei que eu tivesse pego os três de beijinho de coco porém não peguei um de beijinho de coco e dois do branco bem mole mas tudo bem pelo menos veio algum do beijinho de coco que eu tava mega curiosa agora já tô até torcendo pra não gostar muito que os outros eu não peguei peguei esse fino aqui, ó frutier não é muito comum achar mas ele é bem bom esses são mais gelatinosos mas tem uns que são meio cremosinhos que são mais gostosos ainda mas não tinha lá ó, parece que você tá mastigando realmente a fruta é muito bom pegamos esse cookies aqui, ó da garoto que ele vem em gotinhas mas ele também é recheado tá vendo? nós pegamos dois deles tudo a gente gente, dessa vez eu peguei dois, né? porque a Eder sempre fala que não quer e depois ele come e às vezes eu tô querendo provar aquilo ali quando eu vejo num tempo que ele já comeu então ele fala que não quer eu pego dois mesmo assim esse aqui ele falou que queria eu peguei essas barrinhas aqui de napolitano eu sou apaixonada eu sempre mostro essas barrinhas pra vocês é dessa marca aqui, ó eu não sei se fala Neugbauer não sei não tem na versão grande só tem nessa versão pequena uma pena porque é a mais gostosa de todas assim eu conheço essa barrinha há muito tempo desde quando ela era de uma outra embalagem desde quando ela era solteira eu conheço as barrinhas são muito boas derrete na boca e é de napolitano é uma camada de chocolate uma camada branca uma camada de morango então é bem perfeito comprei também ah, eu peguei três desse nem tinha reparado que eu tinha pego três devia estar na promoção três aí eu peguei esses palitinhos que eu tava muito afim de experimentar e a última vez que eu peguei é daquilo que eu não queria e comeu então dessa vez eu peguei pra eu experimentar e peguei esse aqui que eu sou apaixonada que vem uma camada bem grossa de chocolate em cima tá vendo? agora quem tá chorando é o neném da vizinha não é o Thiago vamos ver o que mais falei pra Agatha escolher algum fine pra ela ela escolheu esse aqui de chiclete e esse aqui os dois são de chiclete só que esse aqui é de ovo de dinossauro e esse aqui é um mix de azedinhas que vem acho que laranja limão melancia enfim ó vem umas frutas misturadas daqui é dela aí pegamos esse biscoito aqui também da Nestlé que também tá na moda né? esses cookies ó cookies que tem cookie mas também por dentro ele é com recheio tá na moda tá todo mundo fazendo agora desses então eu peguei o da Nestlé e peguei o da Garoto se eu não me engano o último que eu experimentei foi o da Balduco eu gostei mas achei ele muito maçudo gente o meu chocolate favorito é esse aqui Lolo ah ele é tão molinho tão gostoso aí tava na promoção quatro quatro por dez se eu não me engano eu peguei oito porque eu gosto muito desse chocolate muito, 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 muito um, dois, três, quatro cinco, seis sete oito peguei oito eu amo esse chocolate peguei também esse biscoito eu gostei muito desse biscoito ele é coberto de chocolate branco não sei se vocês conhecem essa marca Croquero nossa eu peguei pra experimentar e gente eu amei de paixão essa marca e aí eu peguei dois porque eu gostei muito eu também gostei do preto mas não tinha do preto lá porque eu tinha do branco mas eu gostei mais do branco mesmo que bom também tava na promoção trento esse trento aqui pra mim é o melhor do mundo ele é muito gostoso ó de avelã e aí eu peguei do branco peguei do preto peguei vários, gente ó tanto do branco quanto do preto ó tem mais aqui, ó é porque era tipo uma promoção tipo o Fini Fini tava falando ah, você leva três do de Babalu por dez Fini você leva dois por oito tava tudo assim então por isso que eu tava pegando quantidade tipo o trento, se eu não me engano tava na promoção quatro por dez alguma coisa assim e aí eu peguei oito entendeu? Lolo também eu fui e peguei oito a promoção do Snickers já era cinco aí eu peguei cinco esse Snickers aqui é o meu favorito que é o de pé de moleque nossa, gente eu nunca liguei muito na Snickers nunca foi uma coisa assim que eu amava não sabe? porém o de pé de moleque é muito bom não, não tava na promoção acho que não era cinco não era quatro isso, a promoção era quatro eu peguei quatro de pé de moleque só tinha o de pé de moleque lá e o tradicional aqueles outros que tem de limão de coco maracujá esses não tinham lá mas esse aqui é muito bom esse aqui tava escrito quando ele foi lançado ele tava escrito edição limitada agora não tá mais escrito edição limitada tomara que não seja edição limitada porque ele é mais gostoso do que o tradicional Eder pegou isso aqui que é Toffee Intense 53% cacau nossa, eu acho que eu nunca comi dessa nem sabia que existia que foi a Eder que pegou ah, eu peguei castanha de caju pra Aloysia experimentar que ele que faz muito bem pra saúde e Aloysia gosta muito dessas coisas assim crocantes aí eu peguei dessa marca caju mil e peguei dessa marca aqui caju max ó Eder falou ah, era bom alguma que não tivesse sal mas pelo que eu vi que as duas tem sal torradas e salgadas salgadas e torradas então a gente até acha no extra vendo aqueles potinhos assim sem marca é do extra mesmo aí tem opção com sal sem sal mas aí eu peguei logo esses aqui tava na promoção de churrasco que na verdade não é só castanha é mix de castanha de caju e amendoim e é sabor churrasco aí esse tava na promoção eu peguei quatro porque tava na promoção quatro, entendeu? que aí a gente come mas eu não vou dar desse pra Aloysia eu vou dar desses aqui normais que aí eu peguei só um de cada até porque eu não sei se ela vai gostar e eles não estavam na promoção levando quantidade eu acho que acabou gente então já que eu já tô mostrando pra vocês já vou separar aqui ó aqui esse esse Ruffles é da Agatha os dois chicletinhos também esse Trento aqui de de do branco que ela falou que gostava ela falou que não gosta de Smithers enfim vou dar ela também desse Ruffles aqui de chocolate branco vou botar também nem sei se ela gosta desse aqui caixinha de caju amendoim sabor churrasco também vou botar um ali pra ela todos os logos são meus até porque eles fizeram o maior pouco caso quando eu peguei falando que nem era tão bom assim as outras coisas eu vou botar lá na dispensa não vai ficar aqui e é isso gente essa foi a comprinha de gulosei mas espero que vocês tenham gostado que eu amei fazer a festa nas americanas deu 200 e alguma coisa total e é isso espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau 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 tchau